Ó gente, essa daqui é a Gabriela Ó Tchau, pode ir agora Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, essa pessoa que vocês acabaram de ver É a responsável por estar gravando esse vídeo Com uma câmera boa, pois é Agora estou gravando com uma câmera boa e agora O vídeo não vai travar, obrigada Jesus E eu tenho mais uma novidade O Tico, o Gabriel fez outra vinheta pra mim Muito bacana, olha só No vídeo de hoje eu vou contar uma coisinha pra vocês E agora sem mais delongas vamos para o Quinto? Ana responde, eu acho que é o quinto O meu canal disse Ana meu amor, me entristece É que você fica falando que é pobre E não tem dinheiro pra nada A pergunta é, sua família assiste seus vídeos? Pera aí, eu preciso explicar uma coisa Gente ó, eu sou um pouco dramática Então eu exagero Um pouco assim Ó, eu sou pobre Mas não sou pobre de passar fome Eu tenho comida, eu tenho moradia Aliás, eu estou morando aqui na minha casa nova Eu falo que eu não tenho dinheiro Mas por que eu quero dinheiro? Pra comprar um iPhone Caralho As gramadas da Gabi acabou de aparecer aqui na janela Sai daqui, eu não gosto mais de você, tá? Mas enfim Eu não tenho dinheiro pra comprar um iPhone Eu não tenho dinheiro pra comprar um computador de uma geração Mas é quem é que tem pra comprar nessa crise e comprar essas coisas Então é exagero Então não fique sofrendo por mim não É só drama O Léo Martins disse Ana, você gosta de pão com manteiga? Quem é que não gosta de pão com manteiga? Todo mundo deu emerson Eu mandei você emerson Disse Se você pudesse escolher o seu marido Como ele seria? Ele seria rico A Nereida Kelly perguntou Ana, responde Você está paquerando alguém nesse ano de 2017? Sim, eu estou paquerando boas notas na universidade O Denis Carvalho disse Ana, agora que você está na faculdade Me tire uma dúvida Uma pessoa tomou um tiro sábado às 11h55 E à meia-noite e 5h ela morre Com a volta do horário normal Ela terá morrido às 11h05 Então isso significa que ela morreu antes de tomar o tiro? O Hubert Rafael perguntou para mim Com quantos anos eu perdi a virgindade? Então eu já disse nesse canal Que eu nunca namorei uma pessoa Que eu nunca namorei ninguém Mas como que você perdeu a virgindade? Então eu perdi a virgindade assim Vem um ET, nada de outro planeta Ele chegou e falou assim Ana, você precisa buscar o conhecimento Eu perguntei, qual conhecimento? Ele disse, o conhecimento de perder a virgindade Daí eu entrei na análise espacial dele E a gente foi lá perder a virgindade Lá perto da estrela sol Foi assim que eu perdi Foi com 18 anos Gente, pelo amor de Deus Que era a pergunta O Wilson perguntou para mim Como que ele faz para ficar rico em menos de um ano? Tem dois jeitos, Wilson Se você for bonito Você pode se prostituir Tem muito coroa que paga Para você fazer serviços sexuais Com a parte anal do seu corpo Boa sorte Se você não for bonito Você pode vender órgãos também Não necessariamente o seu Pode ser dos inimigos também Ficadinha O King TV disse Ana, qual seria seus três desejos antes de morrer? Eu ia pedir para não deixarem eu morrer Né? O Snyder Que eu não sei se é assim que fala Mas eu espero que seja Disse Ana, dê algumas dicas de estudos para mim Que farei vestibular esse ano Tem alguma dica mística? Porque você é foda Você sabe, né? Para Pouco Então Uma dica mística É você pegar uma galinha preta E você no meio da encruzilhada meia noite Essa é a dica mística que eu posso te dar Agora uma dica de estudo de verdade é Pega tua bundinha Senta ela numa cadeira E estuda Ah, estuda como? Não sei Depende Você estuda vendo vídeo aula Ou você estuda lendo livro Vai fazendo tudo Quanto é coisa para estudar Daí você vê qual que é o melhor jeito Qual que é o jeito que você aprende mais fácil Daí você estuda por esse jeito O Luan Chagas disse Você acredita na Bíblia? O Luan quer saber se eu acredito nesse livro Que foi escrito há milênios atrás E que dizem que é sagrado Acredito sim Leio todas as noites Eu sou católica Acredito sim na Bíblia A Samy Miranda perguntou Quanto eu tenho de altura? Então Samy Eu não tenho certeza Mas eu acho que é 1,67 ou 1,68 Não sou gigante Mas não sou pequenininha A Deisiane perguntou E os crush da escola? São gatinhos? São Pior que são Dá uma tristeza porque não tem a possibilidade De eu pegar os gatos daquele, né? Difícil Mas são Bem gatinho Tô com calor Coloquei o ventilador pra ventar Diretamente pra mim A Ninive de Jesus disse Ana, por que você não vira escritora E lança um livro? Minha irmã e eu compraria seu livro Você escreve super bem E eu já li sua fanfic de Lucadu e amei Obrigada! Pra quem não sabe Há muito tempo atrás Há uns dois anos atrás Eu escrevi uma fanfic E bastante gente lia Acho que atualmente Tá com 280 mil visualizações na minha fanfic E eu adorava escrever Eu gosto muito de escrever Sou uma pessoa muito dramática Exagerada Mas era muito divertido E por que eu não lanço um livro? Porque não é tão fácil assim Quem consegue lançar livro? Quem já é famoso Quem é youtuber famoso Se vocês aí me ajudassem Famosa Quem sabe um zinho não lança um livro Não é? Falando sobre o que? Eu não sei Mas eu não preciso saber Atualmente várias pessoas lançam livro Sem nem saber escrever Quem dirá Sem ter assunto, né? Porque não tem assunto A Laís Paz disse Qual a coisa mais preciosa Que você tem na vida? A minha mamãe e o meu papai Mesmo que a minha mamãe Não dê muita bola pra mim Ela tem um jeito muito esquisito de amar Ela me ama Mas ela é difícil de demonstrar, viu? Mas eu tô muito saudade da mamãe Do papai Da minha priminha Saudade A Clarissa Souza perguntou Quais as cidades que você já conhece E quais você tem vontade de conhecer? Aqui no Brasil eu conheço várias cidades Fora do Brasil eu só conheço Salto del Guairá Que é no Paraguai A única fora do Brasil Mas aqui no Brasil eu conheço bastante cidades Eu conheço Natal no Rio Grande do Norte Eu conheço Salvador na Bahia Conheço Feira de Santana na Bahia Conheço Rui Barbosa na Bahia Conheço... Ah, eu conheço bastante cidades pelo Brasil Em São Paulo Em Mato Grosso Já viajei bastante Atualmente não viajo mais Porque estamos aí no tempo das vacas magras Saudade Dei dinheiro pra viajar Não tenho mais E as cidades que eu quero conhecer Todas as capitais do Nordeste São Luís eu tenho muita vontade de conhecer Principalmente porque tem muitas pessoas que assistem Que me assistem Que são de São Luís Então eu tenho muita vontade de conhecer São Luís E ai, eu tenho vontade de conhecer o mundo inteiro A cidade de todo o Brasil O Roberto Júnior perguntou Qual sua maior neura? Eu acho muito que eu vou passar fome Na minha cabeça A qualquer momento vai acabar a comida E eu vou passar fome E eu vou morrer de fome E eu fico triste Pensar nisso Eu não sei porquê A Gabriele Barbosa perguntou Ana, qual poder você escolheria? Voar ou ficar invisível? Ficar invisível com certeza Voar eu posso voar pegando no avião Ficar invisível é muito mais legal Eu podia saltar um banco Não, não que eu queira saltar um banco Mas se eu fosse invisível eu podia saltar um banco Não é? A Raíssa Marinho perguntou Se eu gosto de funk Depende do funk Tipo aquele funk Passa nela, passa nela Passa o piruzinho na cara dela Não gosto, pelo amor de Deus Não gosto Mas aquele funk de antigamente Aquele funk maneirão Tipo glamourosa Rainha do funk Gosto Acho muito bacana Se toca eu vou até o chão A Mirlane Feitosa perguntou Se as minhas unhas são naturais São sim Inclusive agora estão bem feias E estão curtas Porque eu tive que cortar Porque infelizmente agora Eu sou uma dona de casa Que lava a louça E louça lavada Não deixa a unha bonita O Pedro Vinicius perguntou Ana, você já leu seu nome De trás pra frente? Já Muito sem graça, né? Ana de trás pra frente é Ana Já o Cláudia Fica parecendo uma magia Do Harry Potter Eu nem sei pronunciar O Hélder Luiz disse Qual a sensação De fazer o curso de direito? Observação Tive que colocar curso Porque sabia que ia ter Uma brincadeira com a palavra direito Ia ter mesmo A sensação é de que eu não sou tão burra assim Porque, por exemplo, engenharia Eu não entendia nada Em direito eu não entendo tudo Mas eu entendo alguma coisinha ou outra Então eu me sinto menos burra É essa a sensação De me sentir menos burra O Léo Martim disse Ana, a faculdade de direito Tem muita doutrinação esquerdista? Não A Maria Eduarda diz Ana, a faculdade de direito é muito difícil? O que você está achando dela? Eu estou achando tranquila Não, assim, eu não sei se é difícil Porque eu ainda não fiz as provas Por enquanto, dá pra ir Eu consigo imaginar aí o futuro E diferente da engenharia Que eu não imaginava o futuro Falando em engenharia O Thiago Aguiar fez uma pergunta relacionada a isso Então eu vou responder ele Resolver os probleminhas dele Conforme ele foi falando Vamos lá Ana, me ajuda Fiz a maior merda da minha vida Eu disse pra minha família todinha Que eu queria engenharia elétrica Minha avó já tinha comprado até um notebook Mas acontece que eu odeio física E sou total desinteressada por eletrônica A área que eu queria atuar Vamos lá, vamos resolver esse problema Primeiro, foi uma péssima ideia dizer que eu ia fazer engenharia Porque engenharia é uma coisa muito chata realmente Segundo, e daí que sua avó compra um notebook pra você? Você vai usar um notebook em qualquer área que você for estudar É super importante Então, foi um presente de coração que ela te deu Pra te ajudar nos estudos Que vai te ajudar nos estudos Relax com isso Daí ele continua E minha verdadeira paixão é medicina Só disse que eu queria engenharia Por causa que minha nota foi 644 Amo essas coisas de medicina Sei de muitas coisas E blá 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 Beleza, vou resolver esse problema Tirou 644 Eu aposto que daqui dois anos Você estudando Você consegue nota suficiente pra passar em medicina Porque eu Eu não tava estudando pra passar em medicina Mas eu consegui uma nota Uma diferença do Enem do ano passado Pra esse ano Muito grande Porque esse ano eu estudei realmente Então se você estudar o suficiente Pra passar em medicina Daqui uns dois, três anos Você passa em medicina Daí você pensa Mas pô, você que fica dois anos estudando Pra passar em medicina Não quer? Então fica a vida inteira fazendo o que não quer Fica a vida inteira estudando engenharia Não é melhor ficar dois, três anos estudando Pra passar em medicina Do que ficar a vida inteira fazendo o que não quer? Ai, ai, ai Estuda mais A sua família vai entender Pode até ser que no começo fique Ah, ah Mas eles vão entender Eles vão te apoiar Ok? A Patrícia Conceca diz O que você acha de cursar uma faculdade particular? Olha, eu tô achando muito boa A minha faculdade de direito pelo menos é muito boa Aliás, um dia eu vou mostrar pra vocês Tudo quanto é campo Tem uma plaquinha Umas fotinhas mostrando que ela recebeu nota 5 De uma revista de melhores universidades A nota máxima de melhores universidades Daí sabe quando você tira uma foto boa Você coloca tudo quanto é lugar? É a faculdade com aquela nota boa que ela recebeu Então a minha faculdade é muito boa Os professores são muito bons Todos tem mestrado, tem doutorado São ótimos E eu tô achando muito boa a faculdade O Danilo Souza perguntou Ana, como é a sua turma? Você conseguiu fazer amizades? Sim Eu ainda não tenho o melhor amigo da vida Uma pessoa que eu posso contar sempre Mas eu tenho amigos E que eu gostei Pessoas que eu gosto de conversar Que eu estou me identificando A Clara Amorim perguntou Como está sendo a experiência de morar fora de casa? Na parte de morar fora de casa Morar na casa Por enquanto está sendo muito legal Como eu já disse A menina que mora comigo A Gabriela Ela é muito gente boa A outra menina que mora comigo Eu ainda não convivi muito Mas ela também parece ser muito gente boa Então nessa parte eu tive muita sorte Porque as meninas que estão dividindo o AP comigo São muito legais Agora na parte assim De viver fora de casa É ruim né Como eu já falei A roupa não se lava sozinha A comida não se faz sozinha A louça não se lava sozinha Então essa parte aí é um pouco ruim Ah, ah Beijo, claro Obrigada pela pergunta O Edivaldo Salles perguntou Vou começar a estudar para o Enem em março Já fiz a prova duas vezes Mas não consegui a nota para o curso que eu quero Que é jornalismo Vou tentar pela terceira vez Você acha que eu estou começando a estudar tarde? A partir de que mês iniciou seus estudos para o Enem 2016? Eu comecei... Esse mês eu acho É, foi... Acho que eu comecei dia 7 de março Ah, é verdade Comecei dia 7 de março Eu tranquei a faculdade Daí na outra semana Eu comecei a estudar eu acho Então não está tarde não O Nael Melo disse Ana, você fez cursinho? Fiz, 3 meses É, quais os métodos você usou para estudar? Sentar na cadeira e ler os livros e fazer videoaulas Você poderia dizer quais assuntos mais caem no Enem? Não Com essa mudança que aconteceu no Enem Com essas coisas aí que aconteceu no Enem Eu não me arrisco em nada Eu acho que média, moda e mediana Vai continuar caindo eternamente Mas vou me arriscar dizendo que vai cair? Não vou dizer O Luiz Henrique disse Linda, me chamo Luiz Henrique França Sobrenome legal Vai rolar casamento? Deixa eu ver você A foticinha Ah, rola sim Vem, vamos casar Mas enfim O que ele quer saber de verdade É qual área do direito eu pretendo atuar E ele acha que eu tenho cara de promotora Obrigada Eu também acho que eu tenho cara de futura pessoa rica Eu penso em juízo, né Eu penso também em promotora Eu penso em passar no concurso público E ganhar bem, né Porque não gosta de ser pobre A Endira disse Você será o Sérgio Moro na versão feminina? Não Eu vou ser a primeira e única Ana Cláudia Versão eu mesma E ela continua Você gosta de política? Gosto, gosto bastante Se sim, qual é a sua posição no cenário político? Direita ou esquerda? Nenhuma das duas Extremos nunca me atraem Eu não acho que direita demais faz bem Eu não acho que esquerda demais faz bem Eu estou ali no meio do caminho O Patrick Volcher perguntou Quando começou as aulas, como foi a sensação? Me senti um pouco perdida, né Porque eu comecei uma semana depois Então as pessoas sabiam o que tinha que comprar Sabiam o que tinha que fazer O que que tá acontecendo? E ele também continua Qual que é a sensação de saber Que eu vou ser importante Uma profissional valorizada E de muito sucesso? Então, eu não tava sabendo disso Você? Tomara O Matheus Soares disse Eu sou muito fã de séries de direito Já viu Switches, Scandal e How to Get Away White A Mother? É assim que pronuncia esse treco? Gente, como que você assiste uma série Que é difícil de pronunciar um nome? Você não pode nem falar pra pessoa Você assiste How to Get Away White A Mother? Difícil, né Nunca vou assistir essa série, não Também nunca assisti nenhuma que você citou Aposto que são muito boas Mas eu sou uma pessoa que não assiste muitas séries Porque eu vicino uma coisa Daí eu não consigo fazer outra coisa Se eu começasse a assistir uma série Eu ia ficar vendo até o final Daí, né Não ia passar em nada Não ia tirar nota em nada Porque eu não ia viver Só ia assistir séries A última pergunta O Caio Biersack Ó Adorei A minha classe é Biersack Tá solteiro, Caio? Ah, ele também vai fazer direito A gente podia estudar pra concurso junto Vem cá, mozão E é bonito ainda, ó Vamos lá Ele perguntou se eu já comprei o meu Vadimekon Ainda não Tô adiando sofrimento Esse treco custa R$150, R$130 Depende do Vadimekon Eu tô adiando o sofrimento de gastar mais dinheiro Mas enfim, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado desse Ana Responde Finalmente gravado Sem o celular Que ia ficar travando 5 em 5 minutos Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa seu joinha Porque isso é muito importante Pra divulgação do canal Por favor Se inscreva se você ainda não é inscrito Eu te vejo na próxima Um grande beijo Tchau